O caro é a vida 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 Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Sábado na balada O caro é a vida O caro é a vida O caro é a vida Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego 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 Ai, 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 se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, 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 ai, se eu te